Olá, você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias, calendário de vacinação sofre alterações. Estão abertas as oportunidades para educação à distância na UEPA, a obrigatoriedade do novo acordo ortográfico. Hoje é quinta-feira, 14 de janeiro, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. O calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde sofreu algumas alterações. A nossa equipe de reportagem foi até a Secretaria Municipal de Saúde para saber o que mudou. As mudanças devem melhorar a eficácia das vacinas disponibilizadas pelo SUS. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as alterações não trazem riscos para a população. Toda vez que se tem uma situação epidemiológica, quando existe a introdução de uma nova vacina, quando existe alteração de esquemas vacinais, se faz alteração no calendário de vacinação. As vacinas estão disponíveis nas unidades municipais de saúde e algumas são para todas as idades a partir dessas alterações. Em relação à vacinação da criança, a vacinação infantil, foi introduzida a terceira dose da vacina VIP, que é injetável, que protege contra polibelite. No calendário anterior se fazia duas doses, a primeira injetável, a segunda injetável e a terceira oral. No calendário atual se faz a terceira injetável, faz o reforço com a polioral. Com quatro anos faz o segundo reforço com a polioral e as campanhas anuais de vacinação contra polibelite continuam sendo com a polioral. Uma outra mudança foi em relação à vacina HPV, que protege contra câncer de colo de útero em meninas de 9 a 13 anos. Hoje nós fazemos duas doses dessa vacina, com zero, e seis meses depois fazemos a segunda dose. Em relação à vacinação de adulto, a hepatite B. Hepatite B será ofertada em todas as faixas etárias. Outra mudança significativa foi importante, foi a vacina contra pneumonia desvalente, a pneumococco desvalente. Essa vacina, ela era ofertada em três doses. No calendário nós fazemos, vamos fazer duas doses, a primeira, a segunda dose, a terceira dose que corresponde, que era o reforço aos 12 meses, quer dizer, saiu uma dose. Mas isso não é... Por que saiu a terceira dose da vacina, ficaram tendo as duas doses? Porque está comprovado, estudos comprovam cientificamente, que duas doses da vacina é tão eficaz quanto três doses. E a vacina contra meningite, a meningocê, ela vem com... Ela continua com as duas doses e o reforço dela que passou a ser há 12 meses. O calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde é considerado um dos melhores do mundo. Atualmente, conta com 14 vacinas que combatem cerca de 20 doenças, muitas das quais já foram erradicadas. Entre as doenças erradicadas estão poliomelite, varíola, febre amarela urbana e síndrome da rubéola congênita. Para continuar o processo de erradicação, é importante respeitar o calendário. É importante a atualização do calendário vacinal, que os pais, os adultos, os adolescentes, as gestantes, porque nós temos vacina para todas as faixas etárias. Antigamente, a gente trabalhava com vacina de criança, hoje a gente trabalha com a família, né? Calendário da criança, calendário do adolescente, calendário do adulto, calendário da gestante. É interessante que essas pessoas procurem os serviços de vacinação, levando a sua carteirinha de vacinação, para que a equipe do posto possa avaliar a situação vacinal e indicar vacina adequada naquele momento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou no Diário Oficial de hoje, dois decretos suspendendo a distribuição, importação, comercialização e o uso de quatro medicamentos em todo o território nacional. O decreto suspendeu a comercialização e uso de lotes dos medicamentos nimizulida, diclofenaco sódico, estolato de eritromicina e tapadoxi. Segundo o órgão, a determinação ocorreu após a comprovação de irregularidades na produção dos remédios. A Anvisa ainda determinou a proibição da propaganda e divulgação do produto, além da apreensão e inutilização do estoque em todo o país. A lei que determina a penalidade de motoristas que estacionam em vagas especiais sofreu alterações. Tamela Almeida tem mais informações. Patrícia, quem estacionar em vagas especiais será multado. E o novo valor dessa multa aumentou quase 50%. E para falar um pouco mais sobre elas, está aqui o meu lado, Manoel Pinheiro, que é técnico em segurança e educação no trânsito da CEMOB. Obrigada, Manoel, por conversar conosco. Para a gente esclarecer quais são essas vagas especiais? São as vagas de idoso e deficiente, que o próprio CTB, a lei 9.503, determina. Na via pública, 5% das vagas é para o idoso e 2% para o deficiente. E a lei 13.146 de inclusão do deficiente, no seu artigo 109, que mexe no Código de Trânsito Brasileiro, agora coloca ainda mais dentro dos estabelecimentos privados. Então o órgão de trânsito hoje vai poder notificar dentro dos estabelecimentos privados essas vagas, até porque o condutor não respeita. Os empreendimentos colocam as suas vagas de idoso e deficiente, mas o condutor infelizmente tende a não respeitar. E agora não. Com essa lei que ela aumentou de uma infração leve, que saía de 3 pontos para grave, passando para 5 pontos, a penalidade dela no valor de 53 passa agora para R$ 127,69. Então com isso o órgão de trânsito vai poder também estar fiscalizando dentro dos estabelecimentos, e que é o anseio da população que precisa. Então o condutor precisa ter essa responsabilidade. E observar que essas vagas são exclusivas. Claro que também quem tem a vaga precisa estar tirando o seu cartão lá na CEMOB, na Avenida José Malcher, entre Castelo e 3 de Maio, ao lado do supermercado, que ele vai lá tirar o seu cartão para colocar no painel do veículo. Então o condutor precisa colocar esse documento no painel. Quando o agente for fiscalizar, ele verifica o veículo. Se estiver com o cartão do idoso e deficiente, está ok. Se não tiver, ele vai ser notificado e o veículo pode ser até guichado por parte do órgão. Manuel, em relação à identificação dessas vagas, a sinalização no caso, como é que ela vai funcionar? Será mesmo? Vai mudar? Como é que está esse esquema? Na via pública ela já tem um padrão normal. Agora dentro dos empreendimentos privados, a lei com essa mudança, determina que as placas sejam no padrão que o órgão de trânsito pode estar orientando todos os empreendimentos. Ela tem que ter o valor, a lei federal, a pontuação, tudo indicando. Para que quando o condutor estacione, ele já observe na placa a penalidade que pode acontecer com ele quando ele estacionar no local proibido. Agora, como é que vai funcionar essa fiscalização da CEMOB? O próprio empreendimento também pode estar acionando o órgão. O usuário que se sente prejudicado também pode estar acionando o órgão para que nós podamos adentrar esses empreendimentos e fiscalizar. Agora você, como educador do trânsito, quais as dicas que dá para a população não cometer essa infração? Que o condutor respeite, tenha essa consciência de respeitar as vagas que são determinadas por lei, que respeite o próximo, que respeite a si mesmo primeiro, que são essas vagas exclusivas para o deficiente e para o idoso. Então, se a lei determina, vamos cumprir, seja ela na via pública ou seja ela nos empreendimentos privados. Tá certo, então. Obrigada, Manoel, pela sua participação. É importante os condutores ficarem alerta, pois essa determinação já está valendo. Patrícia, é com você. E você ainda pode homenagear Belém enviando fotos para nós aqui pelo WhatsApp. O número é 98802-3444. Você vai enviar sua foto, a sua mensagem em homenagem a Belém 400 anos e ainda vai concorrer a este quadro que foi pintado nesta terça-feira, dia 12 de janeiro, no nosso programa especial pelos 400 anos de Belém, pelo artista plástico Apolo Neves. Ele pintou o quadro durante o programa com uma técnica especial em que não são utilizados pincéis, mas sim apenas os dedos e você vai estar participando desse sorteio que vai acontecer amanhã aqui no estúdio do Nazaré Notícias para saber quem vai levar para casa esse quadro que foi pintado durante o nosso programa especial 400 anos de Belém. As mensagens você pode enviar pelo 98802-3444 via WhatsApp e já está participando aqui do sorteio. Mais de 12 mil casos de malária foram confirmados no ano passado no estado do Amapá. De acordo com a Coordenadoria de Vigilância e Saúde do Estado, a quantidade de infectados foi 4% menor do que a registrada em 2014. Segundo a Coordenação de Vigilância e Saúde do Estado do Amapá, a infestação da doença não estaria ligada a aspectos populacionais, e sim a proximidade de empreendimentos que provocam riscos de contaminação. Cerca de 80% dos casos confirmados concentram-se em 7 municípios do estado, entre eles o distrito de Lourenço, onde tem muitos empreendimentos de exploração mineral, o município de Pedra Branca do Amapari, Serra do Navio e Mazagão. Já na capital do estado foram confirmados 1.074 casos. Dos mais de 12 mil casos da doença, 3 pessoas morreram. Todas as vítimas eram de Macapá, no bairro Brasil Novo, Zona Norte, e no bairro Marabaixo, na Zona Oeste do município. Vamos falar ainda de saúde. Dados do governo federal revelam que as cesarianas correspondem a cerca de mais de 84% dos partos realizados no Brasil. Uma resolução normativa publicada em 2015 estabelece normas para o estímulo do parto natural. A resolução fala sobre o direito do acesso à informação das gestantes sobre o parto normal e a cesariana. Essa resolução procura, de maneira geral, estimular o parto normal, porque as estatísticas mostram um grande número de cesarianas. Então, algumas normas foram baixadas na tentativa de se aumentar o número de partos normais. Ao engravidar e procurar um obstetra, as gestantes precisam ser acompanhadas e informadas sobre os dois tipos de parto. O parto normal é sempre recomendado, sendo a cesariana solicitada em casos necessários. A primeira indicação é parto normal. Mas, muitas vezes, dependendo da evolução do parto, uma complicação durante a evolução do parto força com que haja uma cesariana. Dados do governo federal mostram que os partos cesarianos correspondem a 84% do total de partos realizados no Brasil. A cirurgia apresenta muitos riscos. A cesariana pode apresentar alguns riscos, como, por exemplo, começa pelo risco da própria anestesia. Toda anestesia tem um risco. Segundo, a cesariana é um parto cirúrgico, obviamente, implica em abertura de cavidades e pode, com certeza, advir, por causa disso, algumas infecções, infecções hospitalares, etc. Pode acontecer isso. A recuperação é mais lenta na cesariana e depois pode deixar algumas aderências. Isso tudo são consequências da cesariana. Agora o assunto é a economia e a carga tributária. O objetivo primeiro do imposto pago é o financiamento de políticas públicas. Eles são pagos pela sociedade nos preços cobrados em produtos e serviços oferecidos. Ao adquirir um bem, muitos se observam os preços altos. Neles estão inseridas as cargas tributárias, que é a principal fonte de financiamento para as políticas públicas. A população, que diariamente se desloca aos inúmeros estabelecimentos comerciais, não sabe identificar quanto de imposto é repassado ao consumidor. Você sabe quanto paga de imposto em produtos e alimentos hoje? Não. Não sei, não. Não tenho a menor ideia. Não faço ideia. Não faço ideia mesmo. Não, não. A maioria do povo não sabe quanto paga de imposto. O imposto é muito alto, varia muito de produto, né? E a maioria do pessoal não desconhece. De acordo com o Conselho de Jovens Empresários, os gastos com as cargas tributárias, tanto local quanto nacional, são altos. A arrecadação aqui a nível Brasil e a nível Pará é muito alta. O orçamento do Estado, uma coisa aí na casa de 20 bi por ano, isso aí naturalmente proveniente de tributos e também de repassos da União, claro, que também são provenientes dos tributos que todos nós pagamos. A nível Brasil, o cálculo que é feito pelo IBPT, pelas entidades que fazem esse tipo de levantamento, aponta que mais de 40% do PIB do Brasil, ou seja, de tudo que é produzido no nosso país, é transformado em tributo, seja impostos, taxas, contribuições. Mas mais de 40% de tudo aquilo que é produzido por nós, pela população, pelo empresariado, acaba sendo recolhido para o Estado na forma de tributos que são pagos. Segundo dados da Receita Federal, em 2013, 51,3% da arrecadação do país nasceu da taxação sobre comércio de bens e serviços. Os produtos de consumo, como as bebidas, apresentam a maior carga tributária. Tem bebidas aí da linha de destilados que é acima de 70% a carga tributária, isso é muito alto. Mas quando a gente começa a falar de produtos do nosso dia a dia, de uso essencial, com a gasolina, por exemplo, mais de 53% do valor da gasolina é referente a tributos, e isso é muito alto. Material escolar, tem alguns itens da cesta de material escolar que estão acima de 30%, 40% de imposto, isso também é muito alto. Serviços de saúde, que estão na casa aí de 25%, o custo com a saúde é alto, mas 25% disso é imposto que está sendo pago para o governo. Então, vários produtos que quando a gente começa a ver, no nosso dia a dia mesmo, a gente não tem ideia do quanto paga de imposto embutido. Hoje o consumidor pode ver quanto de imposto pagou após ter realizado alguma compra. Existe um projeto de lei que foi aprovado agora há pouco tempo, que obriga as empresas de comércio a destacar na nota fiscal, nos cupons fiscais, o percentual de imposto que está sendo pago daquele produto. Isso aí é uma coisa, uma vitória que se obteve, para que a gente possa ter mais conscientização a respeito desse assunto, mas o ideal é que a gente comece a estar mais atento às campanhas, e ter mais ideia, porque isso não acontece tanto com o serviço, ou com até outros serviços que a gente compra, outros produtos. A gente tem que estar muito atento a isso. O grande ponto é a gente procurar estar antenado e conhecer realmente qual é o peso da carga tributária sobre a nossa vida. Aqui na Avenida Presidente Vargas existe um impostômetro, que marca a quantidade de tributos pagos pelos brasileiros de janeiro até os dias de hoje, número que passa a um trilhão de reais. O impostômetro não para. A gente brinca que se o impostômetro fosse um relógio de ponteiro, ia aparecer um ventilador, porque ele não para de aumentar o tempo todo. Então a gente vê que o governo aqui, nós estamos em setembro, o governo já arrecadou mais de um trilhão de reais, e a gente não consegue ver aonde esse dinheiro está sendo utilizado. Então o impostômetro é um movimento nacional também, e a gente faz parte disso, para mostrar o tamanho do volume de recursos que está sendo drenado pelo governo da economia do país. Agora sim, a gente tem que ter consciência de que o dinheiro, ele é um dinheiro, essa história do dinheiro público, o governo está administrando o dinheiro público, ele está administrando o dinheiro que é de todo mundo, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, é o dinheiro da economia, que quando vai para o governo, deixa de circular na economia. Então ele tem que fazer um uso mais racional. O mote da campanha nossa de 2015, do Feirão do Imposto, é não precisamos de mais impostos, precisamos de gasto público mais qualificado. A Associação Comercial do Pará, por meio do Conjove, realiza ações para orientar a população por meio do Feirão do Imposto. E para que esse consumidor saiba ainda mais sobre a carga tributária, é só acessar o site do Impostômetro. Então a Associação Comercial, através do Conjove, que é o Conselho de Jovens Empresários, realiza aqui no Pará há nove anos o Feirão do Imposto. E o Feirão do Imposto já é realizado há 12 no Brasil, há 9 nós trouxemos para Capustado, ele visa conscientizar a população sobre o peso da carga tributária no dia a dia de cada um e no bolso de todo mundo. O Feirão do Imposto acontece anualmente e a gente faz uma programação bem grande, alusiva a todo esse problema do impacto da carga tributária, mas principalmente com o foco de tentar orientar a população e conscientizá-los a respeito do peso que os impostos têm na nossa vida. Pode acessar o site do Feirão do Imposto, o site do Conjove também, o Face do Conjove, tem muitas informações a respeito disso, a gente está publicando matéria direto, mas o site do Impostrômetro tem muitas informações, o site do Feirão do Imposto é riquíssimo, a gente divide os produtos por categoria, então tem cesta básica, automóvel, material escolar, muitos, dezenas de produtos lá e a gente explica um a um quanto é o peso da carga, quanto você pagaria se não tivesse imposto, é muito interessante esse trabalho. Vale a pena a população acessar o site e conferir. Você acompanha ainda nesta edição? Estão abertas as oportunidades para a educação à distância na UEPA, a obrigatoriedade do novo acordo ortográfico. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de educação. Estão abertas as oportunidades para os interessados em ingressar no ensino superior da Universidade do Estado do Pará por meio do ensino à distância. Tamela Almeida tem mais informações. Serão ofertadas mais de 1.500 vagas para os cursos de graduação e pós-graduação em ensino à distância realizados pela Universidade do Estado do Pará ainda neste primeiro semestre. As vagas são para as graduações em Biologia, Física, Química, Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogia. E as vagas para as especializações são em Ensino de Matemática no Ensino Médio, Ensino de Ciências e Ensino de Sociologia no Ensino Médio. Em 2013, 714 pessoas se formaram na instituição através do Ensino à Distância nos municípios de Altamira, Barca Arena, Bragança, entre outros. Tamela Almeida para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre educação, no início do ano as escolas distribuem a lista de material necessário para os alunos. Mas muitos itens são considerados abusivos pelo PROCON. As lojas de materiais escolares estão na maior parte assim, lotadas. Muitas pessoas já estão à procura dos produtos solicitados nas listas das instituições de ensino. Os itens são em sua maioria de uso individual. Mesmo assim, algumas listas comprometem mais que um salário mínimo. O preço varia dependendo do lugar onde os produtos são comercializados. Em alguns pontos, o reajuste chega a 30% se comparado com o mesmo período do ano passado. Não há como fugir do aumento. E aos pais, cabe apenas pesquisar. Estou achando razoável, né? A primeira experiência da minha filha vai começar agora. Então, estou achando bastante interessante. Correndo atrás do melhor preço, né? Por enquanto, está sendo agradável. Não sei daqui para frente. São muitas as lojas e maior ainda a variedade de materiais. E é dentro disso que os consumidores devem escolher o que melhor cabe no bolso, levando em conta todos os fatores. Vou em vários lugares. Gasto gasolina, estacionamento, tempo. Então, prefiro ir no lugar que eu encontre tudo. Aí eu vejo que está mais ou menos o preço. Porque compensa mais do que comprar um em cada local. A filha de Senira aproveitou para vir às compras com a mãe e não deixar de escolher os produtos que deseja. Eu costumo pedir, assim, tudo o que eu quero. Os personagens que eu quero. De caderno, assim, a gente faz muita procura. Ela quer levar pelo menor preço, mas quero, não, eu quero desse personagem. Não, eu quero com figurinha. A folha é mais bonita nesse lugar. E, tipo, canetas, lápis, borracha. Tem que ser com o personagem. Mesmo querendo levar os personagens favoritos, Anny consegue negociar com a mãe para comprar todo o material sem sair muito do orçamento. Caderno, por exemplo. Caderno ela escolhe. Aí as canetas eu escolho. Ou então, ela escolhe as canetas, eu escolho caderno. Neste domingo, o Instituto Histórico e Geográfico do Pará realizará uma caminhada para falar sobre o início da história de Belém. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. O aniversário de Belém foi comemorado no dia 12 de janeiro, mas as comemorações duram o ano inteiro. Neste domingo, por exemplo, acontecerá uma grande caminhada promovida pelo Instituto Histórico e Geográfico do Pará. E para falar sobre essa caminhada, estão aqui ao meu lado o Leôncio Siqueira e também a Gorete Tavares. Muito obrigada por vocês estarem conosco hoje. Gorete, essa caminhada foi pensada com muito carinho e abre, na verdade, as atividades do Instituto. Isso, essa caminhada, na verdade, é um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará, que já existe desde janeiro de 2011. Então, este ano, juntamente com 400 anos da Universidade de Belém, o nosso projeto de extensão, roteiro geoturístico, como se denomina, está fazendo cinco anos. Então, é um projeto que visa falar do patrimônio da cidade, patrimônio material, patrimônio material, cultural, ambiental da cidade. Hoje, passados esses cinco anos, nós temos em torno já de sete roteiros já formatados. Qualquer pessoa pode participar. É um projeto que é ofertado para a sociedade de forma gratuita. Ele dura em torno de três horas e meia, quatro horas. É um roteiro a pé. Nós não entramos nos prédios históricos. Nós falamos da cidade, da perspectiva e da rua. E, neste domingo, especialmente, nós vamos lançar também um videodocumentário que vai contar essa história do projeto, os objetivos, a metodologia, pessoas que participaram, quais foram os resultados, a experiência dos monitores, que são estudantes do ensino médio até o mestrado. Então, nós vamos iniciar às 8h30, no Forte do Castelo, 8h30, no Forte do Castelo, e vamos percorrer as ruas do Centro Histórico da Cidade Velha. Esse roteiro vai ser só o da Cidade Velha. E chegamos por volta de 10h30, em frente ao prédio da Prefeitura, onde fica o MAB, o Museu de Arte de Belém. E vamos, então, exibir esse videodocumentário. Então, eu quero convidar a toda a população de Belém que queira participar. É aberto. Qualquer dúvida, pode ser encaminhado um e-mail pedindo inscrição para roteirosgeoturisticos, arroba, gmail, ponto com. Então, vai ser um evento ligado, na verdade, a vários projetos que estão sendo desenvolvidos aqui na nossa cidade velha de Belém, do Grão do Pará. Ok, muito obrigada, professor. E, além dessa caminhada, a partir da perspectiva da rua, Belém, ao longo desses 400 anos, tem uma caminhada histórica muito bonita. Quem vai falar um pouquinho sobre essa caminhada é o Leôncio Siqueira. Leôncio, muito obrigada por conversar conosco. Belém, na verdade, tem características diversas. A partir do momento da colonização, tudo que a gente é hoje, tudo que a gente absorve hoje faz parte de um processo muito maior. Exatamente. Faz parte de um crescimento que acontece a partir da sua fundação. Na realidade, a fundação de Belém antecede a data de 12 de janeiro de 1616. Belém, ela começa a ser programada com o trabalho dos franceses, chegando no Maranhão, fundando a França Equinocial em 12 de agosto de 1612. E aí, logo em seguida, a fundação da própria capital, em 8 de setembro do mesmo ano. E com essas frentes que eles criam e instalações francesas, os portugueses se sentem obrigados a vir expulsá-los do Maranhão e, por conseguinte, do Pará. E surge a necessidade, então, da fundação da capital de Belém, que acontece com a saída da expedição do Castelo Branco de São Luís do Maranhão. No dia 25 de dezembro, daí nós temos o Forte do Castelo, com o nome Forte do Presépio. E temos, no dia 12 de janeiro de 1616, a fundação da nossa cidade. Muito obrigada, Leôncio, por conversar conosco. Professora Goretti, muito obrigada por conversar conosco. Lembrando a todos que a caminhada é neste domingo, dia 17 de janeiro. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. As últimas notas de corte para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, de 2016, foram divulgadas hoje e já podem ser consultadas pelos estudantes no portal de inscrições. Elas representam a menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados para as 228 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior. O Ministério da Educação havia informado que os dados seriam divulgados às 9 horas da manhã, mas a meia-noite de hoje já estavam atualizados. Os candidatos devem se inscrever até às 23 horas e 59 minutos de hoje, no horário de Brasília. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 18 de janeiro, na página do SISU e nas instituições de ensino superior. As matrículas ocorrem nos dias 22, 25 e 26 de janeiro. Assim como na edição anterior, só haverá uma chamada. A Polícia Rodoviária Estadual divulgou o balanço operacional do Batalhão de Policiamento Rodoviário do Pará no ano de 2015. De acordo com os dados, houve aumento no número de acidentes. Segundo a PRE Pará, houve um aumento no número de veículos fiscalizados em 2015, em comparação aos anos anteriores. No ano passado, foram fiscalizados mais de 300 mil veículos. O número de pessoas presas também foi maior no ano de 2015. Foram 427 pessoas presas nas rodovias do estado do Pará. A PRE também atuou na recuperação de veículos roubados. Só em 2015, as equipes recuperaram 196 carros. Já o número de acidentes aumentou em 2015 em relação aos anos anteriores. Foram registrados 443 acidentes de trânsito em 2015. O número de pessoas que morreram diminuiu. Foram 84 vítimas no ano de 2015. Segundo dados do IBGE, 335 mil pessoas vivem entre a indigência e a linha da pobreza na região metropolitana de Belém. A preocupação dos especialistas é que mais de 500 vivem em situação de rua. A Universidade Federal do Pará elaborou um estudo relacionado a essa população. O número parece pequeno, 585. Mas segundo o coordenador da pesquisa, revela uma situação alarmante na região metropolitana de Belém. Nós estamos falando de moradores em situação de rua. Ou seja, moradores em situação de rua que não tem mais domicílio. Domicílio é referencial das pesquisas do IBGE. Para o IBGE, esses moradores de rua não existem porque não tem domicílio. E nós focalizamos, de acordo com a solicitação da própria Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado, responsável pela realização e pelo financiamento da pesquisa, nós nos preocupamos só com esta população. Nós contamos de uma forma sistemática e chegamos à conclusão que esta população realmente está numa condição de marginalização social, econômica e cultural que é estrondosa. De agosto a novembro do ano passado, pesquisadores da UFPA, do Grupo de Pesquisa sobre a Problemática da Pobreza e do Meio Ambiente da Amazônia, percorreram as ruas de Belém e Ananindeua para identificar a quantidade de pessoas que vivem nas ruas. A pesquisa foi encomendada pelo governo do Pará com o intuito de identificar o número de moradores e promover políticas de assistência aos mesmos. Em breve, o relatório feito pelos pesquisadores do Poema será publicado pela Secretaria de Assistência Social do Pará em forma de livro. A ideia é que a partir dos números, toda a população tenha acesso e possa discutir de forma mais ampliada a situação dos moradores de rua da região metropolitana de Belém. Atualmente, a capital paraense possui dois centros de acolhimento a moradores de rua que atendem em média 180 pessoas por dia. Muito interessante já aqui na região metropolitana os centros de referência e tratamento, os famosos centros POPs. aqui em São Brás, em Icoraci, uma iniciativa apoiada pelo governo federal e pela prefeitura de Belém. Eles fazem um excelente trabalho. Eu cheguei a conhecer os profissionais que trabalham com esta problemática. Eu diria, se nós tivéssemos condições de ampliar um pouquinho o trabalho que eles já estão realizando, nós poderíamos mitigar bastante o problema desta clientela de pessoas que realmente transformou a rua na sua casa. Nas informações coletadas pelos pesquisadores, chama a atenção o fato da maior parte dessa população ter entre 18 e 29 anos e mais de 80% querer deixar as ruas. A política do município, a política do estado e, obviamente, as instâncias do governo federal tem que ver que precisamos caminhar para uma nova qualidade de vida com novas políticas de desenvolvimento no contexto regional. Sem isso, nós não vamos evitar que o número dos abandonados que estão abandonados e se auto-abandonaram também, porque não tem mais a força para resistir aos problemas que eles estão enfrentando, que isso tem que ser enfrentado através de novas políticas de desenvolvimento que consideram a especificidade da Amazônia. Isso é importante. Se nós não avançarmos nisso, eu prevejo tempos muito sombrios. Quem tem animal de estimação sabe os cuidados que esses animais precisam. O Brasil possui em sua biodiversidade uma variedade de animais silvestres. O clima seco e o cuidado ilegal são responsáveis por inúmeros acidentes com esses animais. O Ambulatório da Universidade Federal Rural da Amazônia atende mais de 40 animais com inúmeros traumas. Por conta do clima seco e as queimadas, muitos animais silvestres estão sofrendo consequências, o que gera bastante preocupação do Ambulatório de Animais Silvestres da UFRA. O ano todo, a gente recebe muitos casos de traumas, de problemas de abandono, e esse ano está sendo atípico em função dessas queimadas, o tempo muito seco e queimadas talvez provocadas, que tem afugentado os animais, muitos sofrem atropelamento nas estradas próximas às áreas de queimada, ou então somente as preguiças vão em fuga pela parte aérea, acabam chegando nos fios de alta tensão. Então realmente isso é uma preocupação diferente que a gente está enfrentando agora, essa demanda. Porém, não é só o clima que ocasiona acidentes nos animais. Com certeza, a população que pega esses animais quando são filhotes, cria um cativeiro, depois eles começam a dar trabalho, adoecem, aí abandonam as denúncias que são levadas ao Batalhão de Polícia Ambiental e acabam chegando até nós. Mas a maioria é de animais que são abandonados ou esses que são encontrados aleatoriamente nas áreas periurbanas. De acordo com os médicos veterinários, os resgates são feitos de formas variadas. Existem vários casos, alguns casos o Batalhão de Polícia Ambiental, eles capturam através de denúncias ou quando eles mesmos encontram, as pessoas entregam lá no Batalhão, eles trazem para a gente e a gente examina, dependendo do caso do animal, o animal vai embora ou fica internado. E também tem os casos da população que também acha os animais, às vezes o animal atropelado, ou às vezes está sendo maltratado em algum lugar, a pessoa, ah, eu peguei e traz para a gente. E também tem os clientes proprietários mesmo, normal, que às vezes são os animais, geralmente são os animais exóticos, que são porquinhos da índia, os coelhos. Aí nós já temos as três formas, só que as únicas formas que a gente faz internamento são em casos graves e geralmente também são de animais que não tem proprietário, no caso do BPA e que a população entrega. Após o resgate, o animal passa por atendimentos e tratamentos específicos. A gente faz primeiro uma avaliação inicial, dependendo do caso, se for uma emergência, a gente já vai atuar da forma que seja necessária, fazendo raio-x ou fazendo ultrassom, os exames necessários para a gente avaliar o quadro do animal. E a partir daí a gente decide se vai ficar internado ou não e se o tratamento vai ser intensivo ou não. Se for uma coisa mais leve, a gente medica, vai embora. Aí se for um caso muito grave, fica internamento para observação e para medicação também pelos médicos aqui, para ser observado melhor. De outubro a dezembro de 2015, o Hospital Veterinário da UFRA realizou 40 atendimentos em animais silvestres. Esse número é a média registrada nos últimos anos. Porém, a gente vê que os casos são diferenciados, são mais atípicos. A gente recebe fraturas, é muito comum fraturas em aves, às vezes animais com problemas nutricionais, é muito comum e foi uma grande média que a gente recebeu no ano passado. E a gente já viu que esse ano mudou um pouco esses casos. A gente recebeu casos de animal queimado, animal atropelado. Então, a diferença são os casos, não é bem no número. A população também pode ajudar o trabalho dos veterinários. Eu cito dois pontos. Primeiro, não capturando animais de vida livre. Existe uma legislação brasileira que permite a criação, a partir da compra de criadores legalizados, animais que estão liberados para isso. Então, é a primeira questão, a conscientização ambiental. E a outra, de forma direta, aqui com a gente, o ambulatório. A gente precisa de doação de alimento, de medicamento, de jornal, para poder receber melhor esses animais e aumentar a quantidade de animais atendidos. Para que a vida silvestre seja preservada, é preciso que todos abracem a causa. Às vezes a população encontra um animal e traz para a gente atender. Isso é bom, porque a gente sabe que se deixar ali um animal vai morrer. Então, é bom que a população observe e traga, porque o quanto mais rápido a gente entrar com tratamento, mais rápido aquele animal vai ter chances de voltar para a natureza e de se recuperar. Então, nisso, a população ajuda bastante, através de denúncias também, ao batalhão, no caso de algum maus-tratos, algum animal. Então, nisso, é muito bom a população estar atuando também para ajudar a gente. Você acompanha agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Redenção, município da região sul do Pará, a previsão é de tempo encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima chega a 23 graus, com máxima de 28. Já no município de Itaituba, sudoeste paraense, o sol aparecerá entre nuvens, mas sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima será de 27 graus e a máxima de 35. Em Giparaná, município de Rondônia, o dia será de tempo encoberto, com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 36. A gente lembra a você que você tem até amanhã para mandar para nós a sua foto, a sua mensagem, a sua sugestão via WhatsApp pelo número 988023444 e concorrer a este quadro que tem a imagem do Ver o Peso e foi pintada durante o nosso programa especial 400 Anos de Belém, na última terça-feira, dia 12 de dezembro. Quem então enviar sua mensagem, mandar sua foto, vai concorrer a este quadro que nós vamos sortear amanhã aqui no estúdio do Nazaré Notícias. Participe. Desde o início do ano, o uso do novo acordo ortográfico instituído em 2009 passou a ser obrigatório em todos os países de língua portuguesa. É importante ficar atento para as novas regras. Em uso desde 2009, o novo acordo ortográfico passa a ser exigido em 2016. Essa mudança veio padronizar as regras ortográficas por meio de um acordo assinado em 1990 com outros estados-membros da comunidade de países de língua portuguesa. O acordo ortográfico foi feito para facilitar principalmente a transmissão de conhecimentos, publicação de livros, principalmente circulação de livros, revistas, material impresso e da mídia, mas principalmente impresso entre os países que falam a língua portuguesa, como o Brasil, Portugal, Moçambique, Angola. E com isso, pode o mesmo autor, por exemplo, que publique aqui no Brasil, nós temos vários autores lidos no exterior, eles tenham essa facilidade na divulgação do seu trabalho, já que há uma unificação na maneira de se escrever, na ortografia das palavras em língua portuguesa. Então, é principalmente para isso, não só esse acordo, como os anteriores. De acordo com o Ministério da Educação, o acordo alterou 0,8% de vocábulos da língua portuguesa no Brasil e 1,3% em Portugal. Para os brasileiros, algumas mudanças aconteceram no IFEM e TREMA. Alguns acentos foram eliminados, o TREMA também foi eliminado em algumas palavras, apesar de que algumas pessoas acham que o TREMA ajudava a pronunciar. Quando você olhava o TREMA ali, você pronunciava melhor as palavras. Mas, para outros, facilitou nesse sentido. A questão do IFEM também, mas o IFEM tem um porém, que ainda causa um pouco de confusão no usuário da língua portuguesa, em alunos, em profissionais, nas pessoas, em geral, quando vão escrever a questão da escrita. Porque essa questão de acento é algo puramente, o IFE também é algo puramente da grafia. Outras mudanças simples também ocorreram. A questão de palavras como ideia, europeia, que não tem mais o acento, quando tem esse de tongo aberto, sendo de uma paroxítona. Mas tem que observar que herói continua com o acento. O que a gente observa, até quando corrige provas, aqui da própria universidade, o processo seletivo, é que os alunos, praticamente, aboliram o acento de vez. E não é bem assim. Palavras, proparoxítonas, levam acento, como a palavra linguística. Saiu o trema do U, de linguística, mas o acento continua. Palavras como família, você encontra sem acento. A própria internet, às vezes, as redes sociais ajudam nisso, a não colocar o acento, mas tem o acento família. Os brasileiros tiveram seis anos para se adaptar às regras do novo acordo ortográfico. E desde o dia 1º de janeiro de 2016, essas regras passam a ser exigidas em qualquer âmbito onde a língua portuguesa esteja presente. Onde é necessário a língua, no sentido da gramática normativa, principalmente. Ou seja, Enem, concursos públicos, na documentação oficial, quando trabalhamos com documentos oficiais, em artigos, em publicações científicas, na questão da publicação de livros, também, para você divulgar o seu trabalho em outros países que falam a língua portuguesa. Quer dizer, isso vai ser obrigatório quando há a exigência da gramática normativa ser observada na hora da escrita. Para ajudar no rápido entendimento e também consultar a grafia de algumas palavras, as pessoas podem acessar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa disponível no site da Academia Brasileira de Letras, através do site www.academia.org.br. Outra dica importante é não deixar de lado os auxílios tradicionais. Então, há necessidade de dar consulta no dicionário e prestar atenção que o assento gráfico ele não acabou. Ele foi abolido em alguns casos, como eu falei, do voo, quando tem a vogal geminada, a vogal repetida, como voo, enjoo, agora não tem mais aquele circunflexo, e como leem também, eles leem, esse leem, não tem mais o assento circunflexo. O próprio para, do verbo parar, não tem mais o assento para diferenciar da preposição para, que às vezes eu acho que isso causa confusão na própria leitura, os dois sem assento, agora antes pelo menos a gente fazia a diferença do verbo parar, para, para a preposição para, agora não tem mais o assento. Mas em compensação, o pode, o pode, continua com o assento diferencial. Então tem casos realmente que pode causar dificuldades, mas o acordo ele vem mais para unificar, mas sempre tem que se prestar atenção nas regras da gramática, normativa, quando é exigida essa regra, para a escrita, e também usar o dicionário sim, professores de português, jornalistas, todos que precisam usar da língua para, para a sua profissão, para escrever. Então a melhor coisa é consultar em caso de dúvidas o dicionário ou um guia prático sobre o acordo. Essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagem, você pode enviar mensagem pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Para rever os nossos vídeos, você pode acessar o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. A gente se encontra amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho